Eu vou ficar abrindo Vem, 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 rapaz Ó o vagabundo aqui, ó o vagabundo aqui O que que isso foi? Você sai pro outro lado Não vou mais jogar Não vou mais jogar Não vou mais jogar E é o TF4 Não vou mais jogar Não vou mais jogar Para O que tem, o que tem Eu não consegui, eu tive medo Meu amigo Você é doido, eu não sabia que acontecia isso não Quando ela me pegava, você é doido, né meu amigo Você é doido Não vou mais jogar isso aqui não, pode reembolsar essa bosta aí